E aí na das caixas caiu isso aqui tudinho uns três anos atrás muito baixo material secretário não quis levantar e alguns do braço se a terra faz uma louvada você consegue descartar a água do gosto mas aquela vai sair já vai guardar novo a questão saída daquela saia aqui já cai ali e pelo menos sai um pouco compensa fazer mas não fez aí o resultado o papai da compra tá numa reclamação a dois quilômetros pra cá e aí tem outro caminho ali na curva né que ela tá empurrando as coisas a uma estrada em 10 para baixo sim dois que vão passar e as partes da mais trabalho então você tirar uma água não tem aonde você já tá esse bicho jogar é um problema isso aqui tá eu já peguei isso aqui aí a cidade de cá só nós dois é cacete a gente vai entregar tá goiando Amém. 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 Amém.